Vamos começar agora. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença nesta sessão de apresentação do livro Isabel II, Rainha e Mulher, a Vida Pública e o Universo Íntimo, daqui do nosso autor Alberto Miranda. Quero agradecer também à UNICEF, Cooperativa Livreira de Estudantes aqui do Porto, pela disponibilidade para realizarmos aqui esta sessão. Obrigada, autor, Alberto Miranda, por nos ter escolhido para publicar o livro connosco. Alberto Miranda é jornalista e comentador especializado em famílias reais. É também autor da única página em Portugal especializada sobre a realeza, portanto, no Instagram. Se não conhecem ainda, podem pesquisar Diário da Realeza. Alberto Miranda passou também pela rádio e pela televisão e foi diretor, chefe de ação e editor de várias revistas. Este é o segundo livro que publica. Tem um primeiro também nesta área, que se chama As Dez Monarquias da Europa. Connosco está também a investigadora Ana Cátia Ferreira. Muito obrigada por ter aceitado o convite do autor e por poder aqui apresentar connosco o livro e falarmos um pouco sobre ele. A Ana Cátia Ferreira fez também uma carreira no jornalismo, antes de se ter dedicado à investigação. Está atualmente a fazer um doutoramento em Ciência da Informação, Jornalismo e Estudos Mediáticos na Universidade de Fernando de Soa e é investigadora do Instituto de Comunicação da Universidade Nova, em Lisboa. Passo então a palavra à Ana Cátia Ferreira. Muito obrigada.